Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim! Hoje é quinta-feira, 6 de maio de 2021. Eu tô falando da cidade de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. É uma cidade que ela é antes de gramado. Então é uma cidade turística, é uma cidade tranquila de se morar, uma cidade, vamos dizer assim, que tu fica bem descansado, porque as coisas aqui andam devagar, as coisas aqui são diferentes. Mas um, vamos dizer assim, um dos atrativos da cidade é uma coisa positiva, e uma coisa não tão positiva pra quem mora aqui todo dia, é que tem a neblina, baixa neblina, agora é tempo, a gente tá aí entre o... Não é outono, é outono, inverno, então o tempo já muda, qualquer chuvinha já cai, a neblina fica, né, baixa a serração, a gente tem pouca visibilidade. E pra quem gosta de cuidar da pele, pra cuidar do cabelo, é uma questão, né? Porque, por exemplo, ó, eu fiz escova no meu cabelo, tudo, gente, a umidade, ela é tão alta, que isso daqui é como se eu tivesse lavado o cabelo, depois ele vai tá super escorrido, né, então não tem muito o que fazer. Eu gosto de usar esses lencinhos, assim, ó, na cabeça, porque daí protege pelo menos um pouco, mas a neblina, ela fecha mesmo. Deixa eu mostrar umas imagens pra vocês, como é que tá lá na rua agora. Ó, assim de perto até nem parece que tem tanta neblina, tá? Aqui é assim, uma hora ela tá com a neblina mais aberta e daqui a pouco ela fecha mais a neblina. Então, até pra dirigir, a gente tem que ter o cuidado maior também, né, enfim, porque é perigoso, então tem que ir com muita calma, mas o turista, com certeza, quando vem pra cá, ele gosta de ver, né, esse tipo de imagem, enfim, pra quem tá passeando, é muito lindo mesmo. Bom, então eu só ia fazer um vídeo rápido pra mostrar. Vamos dizer assim que nesse ano de 2021 foi a primeira neblina que eu peguei. Às vezes eu tenho um pouquinho de medo de dirigir, assim, quando tá a neblina, mas como eu vi que não tava muito fechada e não tem problema, vamos ver como é que vai ser pras próximas agora. A gente tá quase no horário de eu entrar. Eu pego 7h25 e agora é 7h20, eu gosto sempre de chegar uns minutinhos antes, justamente pra se tiver algum tipo de, vamos dizer, alguma coisa no meio do caminho, não chegar atrasada, né? Então esse foi o vídeo de hoje, conta pra mim de onde é que você está assistindo esse vídeo agora. Obrigada por acompanhar os meus vídeos, vamos tentar, vamos ver se eu consigo mostrar um pouquinho mais da cidade, porque a cidade é linda mesmo. Desejo aí que vocês tenham um dia abençoado, cheio de coisas boas na família e no trabalho, porque também é super importante. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!